PORÇÃO DOS ANJOS A gente não vê com muita facilidade nos canais de YouTube aqui do Brasil. Eu vou tentar inovar em alguns aspectos. Espero que vocês gostem. Vou depender dos feedbacks de vocês para ver se está sendo bem aceito isso. Hoje a gente vai fazer algo diferente. Como eu falei, algo que eu não encontrei em canal algum aqui no Brasil. Então, gente, vamos lá. Primeiro vídeo da temporada, da segunda temporada do canal. Sirvam a dose de uísque de vocês. Acomodem-se e venham comigo para mais uma degustação. Bom, pessoal, como eu falei, a nossa segunda temporada vai começar trazendo algo um pouco diferente. O que eu pensei em fazer para inovar um pouquinho, para a gente parar só de falar de reviews, degustação do uísque. Claro, a gente tem algumas coisas também teóricas. Mas algo que eu procurei e não achei seriam degustações de uísque a cegas. A gente vê isso muito em vinho. Eu tive a ideia de tentar fazer isso com vocês. Eu já fiz a degustação a cegas. Sempre que eu fizer degustação a cegas para vocês, é óbvio que eu não vou ter como fazer isso no vídeo, né? Porque eu mesmo vou me vendar e vou servir o uísque. Não tem como, tá? Então eu faço a degustação a cegas antes. A minha esposa me ajuda a fazer ali. E aí, sempre que eu conseguir nessa degustação a cegas, notar essas diferenças entre os uísques, eu vou fazer um vídeo falando. Aí, claro, sempre os uísques da mesma destilaria ou da mesma porta de entrada deles, tá? O que eu escolhi para vocês hoje é a Jack Daniels. Então a gente vai falar do Bourbon. E eu quero mostrar para vocês esses dois, então. O número 7, tá aqui em cima o link do review dele. E o número 2, também vai estar aqui em cima o link do review dele, tá? Do Jazz e o número 7. Como é que vai funcionar então, gente? Como eu disse, né? Eu já fiz a degustação a cegas e a gente consegue sentir a diferença entre os dois, tá? É perceptível isso. Então eu vou servir uma dose de cada. Vou tomar essa dose com vocês aqui. E vou dizer o que um traz, o que o outro traz e o que eles se diferenciam. Não é um fight, não é uma batalha. Não é para dizer qual é o melhor, tá? É para ponderar as diferenças entre os dois. E caso vocês queiram fazer isso em casa, vocês vão fazer. Aí sim, vocês peçam para alguém servir a dose ali. E aí vocês vejam se conseguem acertar qual é qual. Tá bom? É divertido, é legal de fazer. Eu fiz e achei bem interessante e por isso eu resolvi fazer algumas degustações a cegas aqui para o canal junto com vocês, tá bem? Então, servindo aqui uma dose bem pequena, tá gente? Que é só... nem pode ser chamada uma dose aqui. Que é só para a gente tentar descobrir qual é qual, né? Que é só para a gente fazer a padronização normal, tá bom? Então vamos ver primeiro do number 7, né? Que é o tradicional Jack Davis. Então a gente vai ver a coloração dele. Aí a gente notando nos dois, ó. A gente vai conseguir visualizar que em questão de coloração é praticamente igual, tá gente? O que daria para dizer é que o number 2 é um pouquinho mais acobreado, tá? Mas no visível eu imagino que não seja possível identificar qual é qual, tá? A gente tem no canal aí, onde eu falei que eu ia deixar os links para vocês, as degustações individuais deles. Aí ali vão estar todas as notas certinhas, tá? Não é o intuito de hoje, tá bom? Então, na coloração é praticamente impossível a gente saber qual é qual. Corpo também, a gente vai ver que o number 7 é um pouco mais ralo, tá? Do que o number 2. Mas seria bem complicado também em casa, né? Na brincadeira a gente saber pelo corpo. Vamos ver no olfato como eles se comportam. A gente sente, né, aquele álcool, a acetona do Jack Daniels, perceptível. Vamos vendo o number 2. Já dá, ele é 43, esse é 40%. Esse mesmo sendo mais alcoólico, ele traz menos álcool quando a gente vai para a percepção olfativa dele. O álcool não é tão agressivo quanto esse aqui, tá? Então, muita gente pode pensar, né? Ah, por ele ser mais alcoólico, então a hora que eu for cheirar ele, eu vou sentir mais álcool. Isso depende daí. Se o uísque for bem acabado, e for um uísque redondo, não vai ser perceptível isso no olfato, tá? Então, no olfato já dá para saber que esse é o número 2 e que esse é o número 7. No olfato eu já consigo diferenciar isso, tá bom? Exatamente pelo que eu falei, né? Esse aqui é mais agressivo e a acetona é mais presente. Esse aqui não, ele é mais delicado. Vamos ver no palato então como ele se comporta. Vamos ver? Pessoal, cheers! Jack Daniels tradicional, aquele apimentado, baunilha, gosto de bourbon, do milho, picância, caramelo, acetona, o álcool, tá tudo aqui. Vamos tentar ver se tem a diferença no paladar para o número 2, né? Cheers! É totalmente vizinho. Esse aqui é mais saboroso, ele é mais forte, concentração maior. Salivando a boca, o apimentado pega na garganta, a gente sente que ele tem mais potência, o milho dele é menos agressivo que esse aqui, a acetona dele é menos agressiva. Claro, tem bourbons clássicos, tá? Mas esse aqui a gente consegue ver que ele tem uma menor de omissão, é visível isso, tá? E por essa menor de omissão ele acaba sendo mais bem acabado, né? Ele acaba ficando mais redondo que esse aqui. Então vocês conseguem fazer isso em casa, tá pessoal? Sirvam um pouquinho de cada um, peçam para alguém servir e tentem adivinhar qual é qual, tentem acertar qual é qual. É uma brincadeira legal, uma brincadeira sabia que vocês vão gostar fazer, vão curtir fazer. E aí vocês vão brincando, né? Agora eu espero os feedbacks de vocês para saber o que acharam desse vídeo, se acharam legal, se acharam interessante. E aí numa próxima oportunidade eu vou trazer então o escocês, ao invés de trazer o bourbon, já fizemos com o bourbon, trazer o escocês para a gente tentar ver essas diferenças para a degustação acerta. Gente, não é fight, tá? É uma degustação acerta, eu só estou trazendo as diferenças dos dois, não estou dizendo qual é melhor e qual é pior, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, ativar o sininho, acompanha essa segunda temporada, como eu falei, a gente está reformulando o nosso estúdio aqui, a gente mudou algumas coisas, melhorei a parte de áudio, o pessoal vem reclamando bastante, né? Então, deem um upgrade aí no canal, não funcionou nada, para a gente cada vez melhorar mais porque o canal é para vocês. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado, semana que vem a gente está aí de novo com mais uma degustação. Valeu, pessoal, até mais!